É isso aí, sejam bem-vindos, esse é o Acústico Nova Metrô, edição Porto Alegre, mais uma Zé. Mais uma, lembrando que esse projeto iniciou há três anos atrás com um acústico ao vivo aqui nos estúdios da Batata, posteriormente isso rodamos em São Paulo, Rio de Janeiro e retomamos agora para Porto Alegre. É um projeto que apresenta novos talentos e muita gente está passando por aqui e você vai conferir agora mais um grande grupo mostrando todo o seu trabalho aqui na Rádio Nova Metrô. Eu adoro ouvir a tua voz me chamar pedindo pra ser feliz E não importa, seja como for, meu coração te esqueceu querendo te encontrar Saudade está por um triz Pra começar agora o nosso amor Ela me pede um beijo Eu te concedo pra ver Aonde você vai chegar Venha, não tenha medo Eu te prometo fazer Um carinho que você vai gostar Vamos até o fim Vamos até o fim Fica olhando pra mim Quando for Me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim Fica olhando pra mim Quando for Me avisa que eu já tô Eu adoro ouvir a tua voz me chamar pedindo pra ser feliz Enquanto seja como for Meu coração te esqueceu querendo te encontrar Saudade está por um triz Pra começar agora o nosso amor Ela me pede um beijo E eu te concedo E eu te concedo pra ver Pra ver Aonde você vai chegar Venha, não tenha medo Venha, não tenha medo Eu te prometo fazer Um carinho que você vai gostar Vamos até o fim Fica olhando pra mim Quando for Me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim Fica olhando pra mim Quando for Me avisa que eu já tô Vamos até o fim Fica olhando pra mim Quando for Me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim Fica olhando pra mim Quando for Me avisa que eu já tô, amor Volta pros meus braços, pelo amor de Deus Já não vejo mais outra saída Eu assumo a culpa Eu assumo a culpa Pelos erros meus Não quero nem pensar em despedida Vem sentar aqui e vamos conversar Não vou embora de onde me escutar Eu tô esse cara que eu vou querendo acertar Nossa história e pensa demais Causa de inveja a outros casais Quero de volta a paz E só você faz Pensa bem Será que vale a pena jogar fora Tudo o que a gente viveu Sou seu bem Sou seu bem Vamos seguir por essa estrada Vem senta aqui e vamos conversar Não vou embora antes de me escutar Perdoa esse cara que errou Querendo acertar Nossa história é intensa demais Causa de inveja a outros casais Quero de volta ao bem Quero de volta ao bem Que só você faz Pensa bem Será que vale a pena jogar fora Tudo o que a gente viveu Sou seu bem Você é a minha doce amada Vem vamos seguir por essa estrada Pensa bem Será que vale a pena jogar fora Será que vale a pena jogar fora Tudo o que a gente viveu Sou seu bem Sou seu bem E você é a minha doce amada Vem vamos seguir por esta estrada Eu tenho um santo, padroeiro poderoso Que é meu pai Ogum Eu tenho Tem outro santo que me ampara na descida Que é meu pai Xangô Caô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida Pra ir na corrida do ouro é o Ogum É o Ogum E nas bandingas que a gente não vê São coisas que a gente não crê Valime, meu pai é torto, balu aê Ô balu aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza, eu só vim pra cantar Cantando eu sou nisso alegria Que afasto qualquer nostalgia pra lá E há quem diga nessa minha vida Não é vida para um ser humano viver E pode crer E nas bandingas que a gente não vê São coisas que a gente não crê Valime, meu pai é torto, balu aê Valime, meu pai Valime, meu pai Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador e o camarão Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caça Não pense que o meu coração Não pense que o meu coração é de papel Mas não brinque Não brinque com o meu interior E o camarão Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Vá buscar o querosene pra acender o fogareiro 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 Música Música Eu vou, eu vou, eu vou também Eu vou, eu vou também Eu vou, eu vou também Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, é vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fique de má, vem cá Antes essa onda peca O meu barco já vai navegar Vou dar a partida É, vem cá O que de sem coco não dá Estou preparando o jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem limpeiro é ruim de aturar É, pois é, estou procurando o José Ficou gemida não qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no bacarajé Ganhei uma preta no canto É, vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Chama Fica 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 Me diz se posso apostar E fundo nessa decisão Sem medo de me aventurar O que no peito estou sentindo Não é que eu queira pressionar Relaxa, eu não sou assim É que sem menos esperar Você chegou e eu que se engenou meu coração Que não andava muito bem Não marcar passo da ilusão Na UTI do vai e vem Cicatrizando as armaduras Acho que você é um remédio pra minha cura Cinco miligramas de carinho De manhã Quatro comprimidos de hora em hora De paixão Pode caprichar nessa dosagem Não tem contraindicação Cinco miligramas de carinho De manhã Quatro comprimidos de hora em hora De paixão Pode caprichar nessa dosagem Não tem contraindicação Me diz se posso apostar E fundo nessa decisão Sem medo de me aventurar, o que no peito estou sentindo É que eu não quero pressionar, relaxa eu não sou assim É que sem menos esperar, você chegou e eu que se engenou meu coração Que não andava nada bem, no marcapasso da ilusão Na UTI do vai e vem, cicatrizando as armaduras Acho que você é o remédio pra minha cura Cinco miligramas de carinho de manhã Quatro comprimidos de hora em hora de paixão Pode caprichar nessa dosagem, não tem contraindicação Cinco miligramas de carinho de manhã Quatro comprimidos de hora em hora de paixão Pode caprichar nessa dosagem, não tem contraindicação Lá, 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 Fica me evitando, não vai resolver Quanto tempo a gente já perdeu Nessa nossa história, só você dormiu E já foi escrita, pelo amor de Deus Em outras camas nem tem, mas o teu nome chamei A fazer com você Será que vai demorar até você entender Sua vida, seu erro Não adianta diga, mas você quer encadar Sei que não esquecer Pare e pense um pouco, por favor É a você que eu quero dar valor É só deixar acontecer Tem tudo pra dar certo, nosso amor Eu e você, só querer Tem tudo pra dar certo, nosso amor É só deixar acontecer Tem tudo pra dar certo, nosso amor Eu e você, só querer Tem tudo pra dar certo, nosso amor Fica me evitando, não vai resolver Quanto tempo a gente já perdeu Essa nossa história, só você também Tem tudo pra dar certo, nosso amor Que já foi escrita, pelo amor Tem tudo pra dar certo, nosso amor É só deixar acontecer Tem tudo pra dar certo, nosso amor Eu e você, só querer Tem tudo pra dar certo, nosso amor É só deixar acontecer É só deixar acontecer Tem tudo pra dar certo, nosso amor Tem tudo pra dar certo, nosso amor Eu e você, só querer Tem tudo pra dar certo, nosso amor É só deixar acontecer É só deixar acontecer Tem tudo pra dar certo, nosso amor Eu e você, só querer Tem tudo pra dar certo, nosso amor